José, e essa possibilidade de um comitê técnico da defesa sem militares, apenas com os civis, seria um erro ou uma boa estratégia neste momento de transição? Catrícia, não se faz uma defesa sem especialistas em defesa, assim como não se faz omeletes sem ovos, né? É um erro. Mas, na verdade, o seguinte, o que me informaram é de que haverá especialistas em segurança pública, representantes das armas, mas esses nomes serão definidos pouco depois, na volta do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Por parte dos militares, os generais me dizem que já existem reuniões de comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica com a nova equipe. Existem conversas, existem explanações e recebem em troca garantias do novo governo e situações de como será. Há uma tendência mundial de que os militares sejam comandados por um civil. Esta é uma tendência mundial, mas só no comando central, porque a defesa, repito, se faz com os especialistas. Especialistas em defesa são os militares. No governo Fernando Henrique Cardoso, existiam quatro ministérios militares. O Ministério da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e do ENFA, o Estado Maior das Forças Armadas. O então presidente Fernando Henrique não gostava, não se sentia bem na reunião ministerial com a presença dos ministros militares. E aí ele acabou com os ministros militares e criou o Ministério da Defesa, que era para ser mesmo gerido por um civil. Um civil que tivesse respeito das Forças Armadas. Naquela época, eu me lembro do debate, se falava num ex-presidente da República, numa pessoa muito bem conceituada e assim por diante, mas civil. E esta regra foi quebrada no governo Temer, onde o primeiro militar assumiu o Ministério da Defesa. E, evidentemente, o presidente Jair Bolsonaro continuou nesta linha, colocando generais para o Ministério da Defesa. Mas, na verdade, eles são civis, né? São da reserva, militares da reserva, mas não são exatamente militares da ativa. Então, é normal, sim, que um civil assuma o Ministério da Defesa. O que é absolutamente anormal é que políticas de segurança sejam definidas através de civis que não têm experiência em defesa.